O atletismo de Três Lagoas só nos enche de orgulho, não é mesmo? A Aninha, de 16 anos, gente, uma atleta que já nós noticiamos aqui no RCN Notícias as suas conquistas, no último final de semana ela quebrou aí dois recordes estaduais, viu, nos Jogos Escolares. Mas o professor Reinaldo Abrão Camargo revelou mais uma atleta destaque. A gente acompanha agora na reportagem do Isael Espíndola. Nas provas de 400 e 800 metros, a medalha de ouro é de Três Lagoas. Ana Laura Cordeiro, 16 anos, aluna da Escola Dom Aquino, quebrou dois recordes estaduais. O tempo nos 400 metros foi de 1 minuto e 60 centésimos. E nos 800 metros, 2 minutos, 24 segundos e 9 centésimos. Ana Laura está literalmente voando nas pistas. Foi uma grande conquista para mim, né? Estabeleci nos 400, eu fiz a minha melhor marca pessoal e também consegui quebrar o recorde. E nos 800 também consegui quebrar, então é uma alegria e tanto. E agora? O nacional parece que foi cancelado, mas vai continuar o treino em busca de resultado. Sim, isso mesmo, né? Porque quanto mais eu conseguir melhorar a minha marca, eu posso entrar na colocação do ranking. Então, esse é o nosso objetivo, tentar pelo menos entrar entre... A gente já está entre as 10 melhores, né? Nos 800. Então, conseguir escalar pelo menos entre as 3. Essa conquista é o resultado de muita dedicação e trabalho junto com o técnico Reinaldo. Mesmo com o nacional cancelado, os treinos continuam de olho nas competições estaduais. A satisfação, em primeiro lugar, né? A satisfação é grande, né? De ver o trabalho sendo realizado, o trabalho surtindo efeito. E ver a Aninha, né? Mais uma vez, se destacando. Agora foi em competições dentro do estado, né? E é onde ela quebrou o recorde dos 400 metros, onde ela fez praticamente um cravado, um minuto. E os 800 metros, onde ela fez 2,24.9. Não foi a sua melhor marca. Mas, mesmo assim, ela baixou bem o recorde, porque o recorde era 2,36. Então, ela baixou o recorde bem nas provas dos 800 e estabeleceu uma marca boa nos 400, né? Então, esse era o objetivo nosso, né? Que no período de setembro para outubro, ela entraria no trabalho específico, né? Para tentar melhorar bem essa marca, principalmente para o estadual, né? Que nós vamos ter agora no final de semana, que vai ser dia 24, 26, novamente em Campo Grande, que é o escolar. E esse serviria como seletiva para o nacional, né? É, e o atletismo de Três Lagos revelou mais uma campeã. Na verdade, uma gigante. Vitória da Silva Barreto, de 13 anos, conquistou o segundo lugar no arremesso de peso, com apenas 15 dias de treino. Mas, antes da conquista no arremesso de peso, ela estava sem fazer nada. Agora, anote esse nome. Vitória da Silva Barreto, 13 anos, da escola Edivardes Correia, conquistou a medalha de prata ao arremessar o peso a 9,69 metros. Eu não treinava mais nada, eu estava fazendo badminton, só que eu parei, não estava treinando mais nada. Aí, minha irmã me ligou, que o professor Reinaldo estava precisando de um atleta, para o arremesso de peso, aí eu vim para cá e gostei. Já na primeira competição, você está com um pouco mais de 15 dias treinando. Na primeira competição, já consegue subir segundo lugar, está realizado, falou, agora se encontrei o esporte? Sim, estou realizada, mas ainda não chegou no que eu queria, né? Eu queria o primeiro lugar, mas não deu certo agora, a gente vai treinar, treinar, para eu pegar o primeiro lugar na próxima competição. Ainda nesta competição, a Camila Inês Cardoso, no lançamento de disco, conquistou também a medalha de prata.